Oi gente, estamos aqui para mais uma indicação de canais parte 4 domingo, beleza? Pois é gente, como toda semana eu venho aqui sempre fazer essa coisa bacana, esse gesto que é poder falar sobre o canal de vocês aqui, né? E primeiro que eu vou falar aqui, primeiro vídeo que eu vou falar aqui, novo, da minha amiga Giovana, tá? Que é o uma louquinha por graxa, tá bom? Então, sim, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, fala através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, não se esqueça de acionar o sininho e deixar o joinha para ela, passa lá e dá uma força muito grande para ela, beleza? Então é isso aí gente, canal da minha amiga Giovana, tá bom? Passa lá no vídeo dela, beleza? Vamos ao próximo. Outra que eu vou falar aqui é a minha amiga Vivi, canal Uma Unicórnia, tá bom? É, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá e deixa o joinha para ela e aciona o sininho, beleza? Outra que eu quero falar aqui é a minha amiga Anny Dias, tá bom? Passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, dá uma forcinha para ela, que ela é muito legal, é muito bacana, tá bom? Então passa lá, viu gente? E deixa o joinha para ela. Outra que eu vou falar aqui é o Raquel, tá? Chan, acho que é Raquel Chan, tá? Então passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, dá uma forcinha para ela. Aliás, daqui a pouco o vídeo dela estará na descrição, beleza? Então, daqui a pouquinho você vai ter o vídeo dela aqui na minha descrição e para vocês poderem fazer uma visita a ela, beleza? É isso aí, passa lá e acione o sininho e deixa o joinha. Outra que eu quero falar aqui é a minha amiga Duda Eduarda Oficial, Eduarda Oficial, tá bom? Compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Outro que eu vou falar aqui é o Isabelle Graschi, tá? Compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Então passa lá e compartilha em suas redes sociais, beleza? Outro que eu vou falar aqui é o BFFS em ação, tá bom? Passa lá e compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, parece que tem um disco arranhado falando, né? O game merece, mas tudo bem. Então passa lá, viu gente? Outro que eu vou falar aqui é o Zé Pequena, tá? Zé Pequena Craft Games, tá? Zé Pequena Craft Games. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu... Aliás, compartilhe, deixe o seu joinha, acione o sininho, fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. E o outro é da minha amiga Lara, né? Passa lá no canal dela, passa lá no vídeo dela, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. O outro é que eu vou falar aqui é o Raíssa Blogs TV. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Demorou um pouquinho aqui que eu pausei e estava distraído, gente. Mas eu consegui pausar, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá. Passa lá, viu? Acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique. Outro é o Vitória Gamer, tá? Vitória Grasch. Vitória Grasch, tá? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Outro também que eu vou falar aqui é o Gabriele, tá? Acabei de ver o vídeo dela agora de tarde. Gabriele Pereira Sangni, tá? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique. Passa lá, tá bom? Outro que eu vou falar aqui é a minha amiguinha Vitória Carolina Vitória. Ela é muito bacana, tá sempre aqui sexta-feira, né? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Outro também que eu quero falar aqui é o Gislaine Caroline, oficial, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Outro que eu vou falar aqui é o Mundo da Lari, tá bom? Passa lá, compartilhe. Gostei do perfil da foto dela, ficou legal. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá que a Lari é muito legal, tá bom? É isso aí, gente. Outro que eu vou pedir para vocês irem lá, tá bom? É o... Maninhos Fires, tá bom? Maninhos Fires, tá bom? Passa lá. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho. Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Outro que eu vou falar aqui é a minha amiga Gabi Rezende, ela é super legal. Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá porque ela é muito bacana, viu? É isso aí, gente. Acione o sininho. Outro que eu vou falar aqui é da minha amiguinha Jamile, já gamer Pikachu, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho. Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Outro que eu vou falar aqui é o da Alana, Alana Games, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho. Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá, viu? Desculpa, gente, meu dedo clicou aqui sem querer, saiu. Valeu, gente, passa lá, tá bom? E acione o sininho. Outro da minha amiga Lara aqui é o Lara Simmes, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E o outro que eu vou passar aqui pra falar pra vocês é do canal Polêmico, passa lá, viu? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Faz uma visita a ele lá. Outro é esse aqui, é o Mikachu. Gran, é gran, né? Acho que é gran. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, tá? Outro que eu vou falar aqui é o canal da Lala Tem, tá? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Outro que eu vou falar aqui é o Fala Sério, da minha amiga Samara, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. O outro é o BFFs Games Gal, canal das minhas amigas Sofia e Brenda, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Faz uma visita lá pra elas, valeu? BFFs Games Gal. Outro é o Tef Reinaldi, se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, entendeu? E passa também, desculpa, e deixa também o joinha e acione o sininho, beleza? Passa lá. Tef Reinaldi. Outro é o da minha amiga Fernanda, é o Fejmini, compartilhe em suas redes sociais, eu sou o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Um canal que eu tô divulgando aqui, ele é um canal infantil, mas é muito legal também, é o Belli e Eu, tá bom? Minha amiguinha Belli e Eu, tá? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Outro que eu vou falar aqui é o Ruth Gamer Gamer, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Esse aqui é o canal da minha amiga Brenda, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique. Esse aqui é o canal da minha amiguinha Sofia Evelyn, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Outro é a minha amiga Raíssa Games, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, e acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá e deixa o seu joinha para ela, e compartilhe em suas redes sociais, beleza? Passa lá. Raíssa Games. Outro que eu vou falar é o meu amigo Motila, é o Tecnologias Improvisadas, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá e deixa o joinha para ele, acione o sininho para receber todas as notificações dele, beleza? Tecnologias Improvisadas, passa lá que vale a pena, viu gente? Os vídeos são muito bacanas, tá bom? É isso aí. Outro que eu vou divulgar aqui, que eu vou falar, é o Tio Panda, meu amigo Elvis, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, tá bom? É isso aí. Outro que eu vou falar aqui é o meu amigo Manudete, youtuber BR, tá bom? Então, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá, viu gente? Outro que eu vou falar aqui é o meu amigo RM Games, tá bom? Games, tá? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça de acionar o sininho. Daqui a pouquinho, gente, bate papo com Bilu, beleza? Daqui a pouquinho, quero ver o que o Bilu vai aprontar hoje, quem que ele vai entrevistar hoje, vamos ver, né? Bate papo com Bilu, e quero dar uma informação com vocês, a partir de dezembro, o Bilu vai entrar de férias, né? Bilu, Bilu, tá doido pra entrar de férias. Então, vai ser a última temporada desse ano, vai ser em dezembro, e também da família maluca, viu gente? Ó, eu sei que vocês vão ficar com saudade, mas a família maluca também vai entrar de férias em dezembro, beleza? Mas vai ter ainda dois episódios da família maluca, beleza? Então, não se esqueça hoje, bate papo com Bilu, beleza? Ainda vai ter também dois bate papos com Bilu, beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Passa lá, meu amigo RM, beleza? Game, game. Games, games. Outro que eu vou falar aqui é o canal da Lara e Evelyn Paz, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, eu sou o Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique. Outro que eu vou falar aqui é o Gi Aparecida, desculpa, Gi Aparecida. Compartilhe suas redes sociais, assiste o Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique. Vamos aos últimos canais. Outro é esse aqui também, é o Vitória Luísa, Vitória Luísa Souza, tá? Passa lá, compartilhe suas redes sociais. Ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça de deixar o joinha pra ela. Outro que eu vou falar aqui é o Samuel Silva, tá? Compartilhe suas redes sociais, ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E vamos aos três últimos canais. Primeiro é o Alice Neves, tá? Compartilhe suas redes sociais, ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. Alice Neves. Outro canal é o que eu vou falar aqui, o outro vídeo que eu vou falar aqui é o Planeta Kid Cia Cia, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique. E o último canal de hoje é o canal da Sul, tá? Compartilhe suas redes sociais, ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, na verdade é um canal infantil também, mas eu tô indicando aqui hoje, né? Tô falando aqui hoje, é porque acho que é sexta-feira, não me lembro se eu indiquei ele, mas acho que sim. Beleza? Então passa lá e compartilhe suas redes sociais, ação do Sininho, fale por aí através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Gente, muito obrigado, esse foi mais uma indicação de canais, um beijo carinhoso no coração de vocês, amanhã, amanhã tem o quadro Sonho de Youtuber, beleza? Então amanhã me aguardem no Sonho de Youtuber, e é isso aí gente, muito obrigado e partiu! Tchau! 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 Tchau!